O primeiro-ministro esteve em algumas localidades que foram beneficiadas com o novo sistema de abastecimento de água do Rio Manuel Jorge Cangá. Patrícia Trovoada esteve em Margarida Manuel e foi recebido pelos populares. Vive em localidade de Margarida Manuel. Estamos felizes neste momento com o doutor Patrícia Trovoada, do seu trabalho que ele tem desempenhado no governo. É a luta que a população de Margarida Manuel vem há muito tempo à procura desse líquido precioso. Também como podemos ver, nós temos estrada, já não temos problema de lama, é de agradecer o trabalho do governo de Patrícia Trovoada. Eu sinto bem, porque hoje em dia nós temos água, já está correndo, toda a gente está satisfeito, agora não estamos esperando a estrada. Há quanto tempo que esses não tem? O que? Não dá para falar. Muitos anos já não tem água. Não tem água, não tem estrada. E caminhar, estrada está a caminhar para ser bem. E a água não quer? A água já está correndo já com três dias. Graças a Deus. Sente-se feliz, sente-se bem com essa história d'água. Muito bonito. Deixe-se a força para trabalhar mais do que isso para nós. O chefe do governo deslocou-se de seguida, a São Fenícia, para uma visita ao reservatório local. Patrícia Trovoada esteve também em almas. Já vim estar lá, não tem mais momento que aconteceu, já tem já. O professor está todo contente e está caminhando para melhor. E como é que se sente? Sente-se muito satisfeito, muito contente mesmo por essa chegada d'água aqui nessa zona. Como é que vê essa água? Está muito bem, está muito bem. Não pedi mercado, ninguém. Pedi imposto, ninguém. Desde o São Patrício está no mercado. Água. Eu pago água, 60 conto era para vender água. Para vender para nós. E eu sou a senhora, da sua vida de saúde, da sua trabalho de senhora, para nós, lá, irmã. Nós sofrimos o índio da água, senhora. Hoje nós temos nossa água, nós vamos para a água no momento, dia que nós queremos, hora que nós queremos. Cada um também tem água dele em quintal, que Deus põe ele. Leve, leve, Deus abençoa ele para que ele trabalhe bem. Esse leve, leve mesmo, ele vai em frente. Nós temos nossa estrada, daqui a pouco a estrada vai terminar. Desde o São Patrício, vira longa para nós, padecemos muito. Desde o São Patrício, vira longa, tira a dor na boca do inimigo, fica assim, mas eu desço para o inferno. É, mais para o São Patrício! Primeiro-ministro de visita às localidades que foram beneficiadas com o sistema de água, Torio Manuel Jorge Cangá. Aplausos. Primeiro-ministro. Um abraço.